Hora do nosso giro internacional, o presidente do Chile afirma que foi um erro a exclusão de Cuba, Nicarágua e Venezuela da Cúpula das Américas. Nosso correspondente Eliseu Caetano dos Estados Unidos traz as últimas informações. Qual foi esse mea culpa aí do presidente do Chile, hein? Olá, Tiago, muito bom dia pra você, pra Adriana e pra todo mundo que acompanha o Jornal da Manhã. A Cúpula das Américas, a nona edição desse evento que reúne os líderes das Américas do Sul, Central e do Norte, já começou na última segunda-feira aqui na cidade de Los Angeles, nos Estados Unidos. Aliás, é a primeira edição que acontece lá na Califórnia. Todas as outras aconteceram aqui no estado da Flórida, de onde eu falo ao vivo. Mas essa edição em especial já começa trazendo polêmicas, viu? E no plural, não apenas uma. O presidente do Chile, Gabriel Boric, afirmou que foi um erro do governo norte-americano excluir Cuba, Nicarágua e Venezuela desse evento, que tem, por razão de existência, além de reunir esses líderes desses países pra juntos criarem ali alianças comerciais, fortalecerem os laços entre os seus países, também criar uma visão conjunta do bloco para decisões futuras. E ele disse que foi um erro essa exclusão e de que ninguém vai se salvar, que temos que nos unir para o melhor desenvolvimento das nações e que ele, enquanto presidente do Chile, sente, sim, o direito de expressar que a exclusão não é o caminho e que isso não tem dado resultados historicamente. E disse mais o Gabriel Boric, viu? que quando os Estados Unidos tentam excluir certos países, o que eles, os Estados Unidos, fazem é reforçar a posição de que os outros países excluídos têm os seus próprios lugares. Eles acreditam, perdão, o Gabriel Boric acredita que isso é um erro e ele vai dizer isso na cúpula. Aliás, o presidente argentino Alberto Fernandes também partilha da mesma opinião e nessa terça-feira de noite, antes de rumar aqui para os Estados Unidos, fez uma defesa também do tema, pedindo mais unidade na região e lamentou aí a ausência de vários países na cúpula das Américas. Ele disse o seguinte, a unidade não se declara, unidade se exerce e a melhor maneira de se exercer é não segregar ninguém. Joe Biden, por sua vez, fez uma meia-culpa, viu, Tiago? Ele disse o seguinte, que vai conversar por videoconferência, com o Juan Guaidó, quem ele considera líder opositor e presidente interino da Venezuela. Ele falou que essa reunião vai acontecer no âmbito da cúpula das Américas e afirmou que respeita e que reconhece o governo interino do presidente Juan Guaidó. Por enquanto, esse é um anúncio bilateral dos Estados Unidos, viu? O presidente Juan Guaidó, da Venezuela, foi procurado pela imprensa local do país dele e negou que tenha sido procurado pela Casa Branca para qualquer tipo de conversa com o presidente Joe Biden, viu? Em contrapartida, o nosso presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, já embarcou para a cúpula das Américas, viu? Ele decidiu participar do evento, dias depois de receber no Palácio do Planalto, o enviado especial da cúpula das Américas, senador e também aliado do governo americano, Christopher Dodd. Ele também recebeu no Planalto o encarregado de negócios da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, Douglas Conef, que juntos convenceram Jair Bolsonaro de vir e de participar do evento, mas Jair Bolsonaro colocou ali uma exigência, que ele tivesse um encontro de pelo menos 30 minutos presencial com o Joe Biden para juntos tratarem de assuntos de interesse de ambos os países. Nós, do jornalismo da Jovem Pan News, estaremos lá a partir de hoje fazendo a cobertura de todo esse importante evento e eu volto ao longo do Jornal da Manhã e também da programação da Jovem Pan News com todas as atualizações da nona edição da Cúpula das Américas. É com vocês, Luiz Fute.